As fotos mostram a realidade que os conselheiros tutelares encontraram no Carnaval da Praça Cívica. Crianças com menos de 3 anos de idade em meio a festa de adultos, dormindo entre cervejas. Adolescentes consumindo bebidas e alguns que aparentam ter menos de 15 anos sendo atendidos pelos bombeiros, com suspeita de coma alcoólico. As fotos foram feitas pelos conselheiros e agentes de proteção do juizado. Nós organizamos um grupo de conselheiros juntamente com o juizado e fomos até o local para ver a situação. O conselheiro tutelar diz que nem eles, nem o juizado da Infância e Juventude foram informados sobre a festa. Já a organização respondeu em nota que tentou por várias vezes comunicar o juizado, mas não teve resposta. Depois do flagrante feito pelos conselheiros na festa da Praça Cívica, todos os pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que estavam no evento foram convidados a prestar esclarecimentos aqui na sede do Conselho Tutelar da Vila União. A primeira a prestar esclarecimentos foi a mãe de uma das crianças que estava no evento. Por que a criança estava no evento? Porque a gente estava no cinema, saiu do cinema e foi de encontrar a minha mãe, que é responsável de três anos, e do marido dela, que estavam trabalhando. E a gente estava aguardando os dois para poder pegar uma carona e ir embora. Só que começaram a brigar do lado de fora da barraca e a gente passou para o lado de dentro achando que ia ser mais seguro. A menor acabou dormindo, a gente colocou entre os freezers para evitar de ficar nos campos, para se tivesse uma outra briga, nada acabar acertando ela. Segundo a mãe da criança, ela não sabia que não poderia estar no local com a filha. Eu não sabia mesmo. Tem oito anos que eu moro aqui, mas eu nunca tinha ido em nenhum evento aberto, porque eu tenho medo. Os organizadores da festa de carnaval da Praça Cívica, o bloco Cai na Rua, disse ainda que tinha todos os alvarás exigidos. E também a autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente para fazer o evento. E que avisos de proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores foram colocados em todos os comércios que faziam parte da festa. O Conselho Tutelar diz que os pais têm que estar mais atentos com os filhos adolescentes. A nossa juventude hoje, todo lugar que você vai é uso de bebida alcoólica e droga, né? Então é um alerta para os pais que eles tenham a responsabilidade de saber onde o filho anda, com quem anda e para onde vai.